O que é a justificativa de que? Sobre as decisões, sobre votação de comissões, se é terminativo, se não é terminativo. Então, mediante toda a análise desse conjunto de demandas que está se apresentando, é que a gente vai ter uma decisão para fechar o consenso ou não. Há o questionamento dos dois votos do presidente da Assembleia nas sessões passadas? Tem vários questionamentos, e isso não deixa passar de lado, isso está dentro do contexto também. Vai ser analisado tudo isso. O que nós queremos é um processo democrático, transparente para a sociedade. E o maior questionamento aqui é referente a essa questão da votação. O senhor acha que tem votação hoje? Acho que vai a votação hoje? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, até dia 31 a gente está aberto para conversa, nós estamos conversando somente com a base, com alguns deputados, esse é o entendimento. Então, o final de semana foi intenso, conversas, e estamos aqui hoje para ver se chega ao consenso. Mas depois dessa decisão. A negociação da dívida do BNDES foi perdida, o que o governo vai fazer agora? Não, a questão tudo é proforme, foi votado, essa questão, isso já está decidido. E a ata não teria como ficar pronta no mesmo dia, o importante é dizer que foi aprovado naquele dia. Mas o governo mandou para o governo federal a renegociação, a proposta? Tudo isso vai ser encaminhado. A questão é a seguinte, é aprovação até o dia, o envio, isso vem sistematicamente depois. Houve o discurso da base para isso? Foi aprovado em primeiro e em segundo turno, em redação final. Não, aquilo só é redação final só, não tem mais segundo turno, não tem discussão mais da matéria. Isso é proforme, isso é proforme. Então, não tenho mais o que questionar, foi aprovado no dia certo e isso vai ser constado na ata. Líder, você acha que foi um erro da base ter deixado passar isso? Não, não teve erro nenhum, não, está tudo tranquilo. Quem postou esse requerimento? Hã? É, vários deputados estão entrando com requerimento para questionar, tá bom? Vamos lá, gente.